Existem da vida a falsa aparência, são os falsos profetas, são aqueles que estão tentando impedir o progresso da igreja. E eu quero aqui nessa noite estar batendo nessa tecla com você, que a aparência sem transparência é mentira. A aparência sem transparência é mentira, você precisa ter a aparência, mas você precisa ser transparente. Porque um homem transparente, ele não mente, um homem transparente, podem procurar ele, que ele sempre tem uma palavra de vitória pra eles. Há poucos dias eu recebi um telefonema, segunda-feira, e a pessoa deixou um recado meio assim. Eu digo, Jesus tem misericórdia, manda fogo no vaso aonde ele estiver e põe no fogo lento. Aleluia, põe no fogo lento. E a pessoa deixou um recado falando algumas coisas, e eu peguei a mensagem, eu digo, eu vou ligar, mas eu vou tomar meu café primeiro. Tomei meu café e depois liguei pra pessoa, disse, olha, eu não estou entendendo o seu recado. É uma pessoa que vocês não conhecem. Eu não estou entendendo o seu recado. Mas, mas, eu quero te dizer, que você está enganado ao meu respeito. Eu estou à disposição para sentar e conversar quando desejar. Porque a pessoa que te informou, ele está desinformado. E então ele olhou, não pastor, não. Eu tenho plena convicção, que o senhor não ouve nada disso. E eu quero lhe pedir desculpa. Eu digo, mas não foi assim que você deixou o recado. Ela disse, não, mas eu quero lhe pedir desculpa. Eu disse, já, a minha esposa, você não. Não, ele jamais, aquela família, ele jamais iria fazer isso. O pastor jamais iria fazer isso. Eu sei exatamente, eu jamais iria fazer isso com você e com ninguém. Porque eu estou fazendo uma excelente obra. Eu não tenho tempo para perder com o desocupado. Eu não tenho tempo para perder com pessoas que não têm visão. Eu não tenho tempo para perder com pessoas que não têm amor pela obra e pela alma. Por almas, a transparência de um homem muda as situações. Aleluias. O homem quer ter a aparência, mas precisa ser transparente em tudo. Glória a Deus. Você não pode ser um servo do Senhor com coisas escondidas atrás. Você não pode servir o Senhor com algumas coisas escondidas debaixo do seu guarda-roupa. Você precisa servir o Senhor com transparência e com aparência. Meu Deus. Com verdade. Aleluia. Com fidelidade. Glória a Deus. Diante do Senhor. É verdade. Todos que procurarem você, todos que chegarem diante de você, terão que encontrar fruto em você. Aleluias. Olha para o teu irmão, diga para ele, como estão os teus frutos? Tem fruto aí? Como estão os teus frutos? Essa palavra é uma palavra pastoral. Meu Deus. Glória a Deus. Todos que forem até você, precisam encontrar Deus em você. Aleluia. Todos que forem até você, precisam encontrar o brilho do sol da justiça, Jesus Cristo em você. Glória a Deus. Oh, aleluia. Pessoas vão ter que engolir o que falaram. É Deus. Aleluia. Pessoas vão ter que morder a língua. Foi o que aconteceu com ele. Glória. E eu gravei. Glória. Gravei e coloquei aqui, ó. Eu peço desculpa, pastor. Pois, nunca mais faleceu. Respeite. Aparência e transparência é o que Deus espera de mim e de você. Aleluia. É o que Deus espera da igreja dele. É o que Deus está olhando para nós, para você que está aqui nessa noite, em que Deus tem compromisso contigo, em que Deus tem algo especial para você. Ele está te dizendo nessa noite, filho meu, filha minha. Tenha, tenha aparência e seja sempre transparente para este mundo. Aleluia. Por que aparência, pastor? Aparência porque você é filho do rei dos reis e senhor dos senhores. Porque tu és embaixador de Cristo. Aparência porque o sacerdote tinha uma veste especial para ele entrar no santo do santo. Aparência porque você não pode andar de qualquer jeito, porque você é a luz do mundo e sal da terra. Aparência porque todos que chegaram até você vão ver a aparência de Cristo. É verdade. Aparência. Aparência e transparência. Ou glória. Você não vai esquecer essa mensagem. Aleluia. Aparência e transparência diante do Senhor. Meu Jesus. Glória a Deus. Não viva de aparência, seja você mesmo. Olha para o teu irmão e diga para ele. Não viva de aparência, seja você mesmo. A Bíblia nos fala em Josué capítulo 9, versículo 3. Que os gibionitas, eles chegaram diante de Josué com uma falsa aparência. Chegaram com roupas rasgadas. Com sandálias velhas. Com pãos velhos. E deram de pobre coitados diante de Josué. Dizendo, Josué. Nos ajuda. E Josué não consultou o Senhor e foi enganado. Foi enganado. A falsa aparência. Pessoas vão chegar perto de você com uma falsa aparência. Pessoas, às vezes, vão chegar para você, bater no teu ombro, ou até falar em línguas estranhas, ou até profetizar, mas estão pentidos. São falsos diante do Senhor. Queima ele. Não tem vida com Deus. E você precisa estar ligado no trono, ligado no mistério, para você entender essas coisas. A falsa aparência. Eles enganaram Josué. A aparência pode te enganar. É verdade. Olha para o teu irmão, diga para ele, fica ligado. Fica ligado aí. Samuel quase foi enganado. O profeta Samuel quase ungiu Eliade ou os demais filhos de Jessé que passaram primeiro a profeta. Se Deus não chega no caso, se Deus não chega no mistério, se Deus não chega para ele e fala, para Samuel, porque é esse que eu não escolhi. Não é esse o meu ungido. Ele teria derramado azeite na cabeça que Eliade. É verdade. Porque Deus não olha a aparência. Deus não quer saber se sabe falar eloquente, que sabe falar muito, se é mestre de divindade, se é teólogo, o que é, se é bispo, se é apóstolo, se é o que seja. Deus está olhando a tua intenção. Deus está olhando o teu coração. Deus não quer saber se você está cuidando de ovelha. Deus não quer saber se você está pintando parede, ou brektap, ou pôr no carpete, ou lixando alguma coisa. Deus está olhando a intenção do teu e do meu coração. É por isso que eu gosto daquele versículo. Hebreus 4, 12. O meu Deus, a palavra dele é viva, é eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Peneta entre a alma, o espírito, chuta-se medulas e é apta para julgar pensamentos e intenções do coração. Deus não quer saber se você está pintando parede, ou não quer saber se você está pintando parede, ou não quer saber se você está pintando parede.